Acima das estrelas há uma luz, assim como no inverno, e o sol quente no verão. Será que é eu? Será que sou eu mesmo, André? Outra! Próxima! Próxima! Vamos lá! Acima das estrelas há uma luz maior. Não. Acima das estrelas há uma luz maior. Música baiana? Não. Meu timbre, qual é o timbre? Meu timbre é qual? É esse e aquilo, meu Deus, estou perdido. Tem gente que fica meio perdido, né? O timbre original, ele precisa, todo mundo, todo cantor, toda cantora precisa ter o timbre original. Ela tem que ter essa percepção de ter o timbre original. Então, se você ouvir demais uma pessoa, se você, não, eu sou fã demais, eu ouço isso, acordo ouvindo ela, durmo ouvindo aquela pessoa, aquele cantor. Então, eu vou ficar no meu timbre, eu vou tentar igualando tudo que a pessoa faz, todos os relevos, até os meslismas se fazer ou técnica, tá? Técnica vocal, que está tudo englobado aí. Algum tipo de técnica. Oh, 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 oh. Até isso. Oh, 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 oh. A pessoa quer fazer, quer imitar, tudo que a pessoa faz, tudo que o cantor faz, todos os relevos da música, a pessoa copia, tá? E, além disso, a pessoa vai tentar copiar, tentar fazer, tentar com que a voz dela fique parecida com a dele, com a voz dela. Meu Deus, olha a menina canta aparecendo, tem sabor de mel. Tá? Minha canta aparecendo Damares, meu Deus, eu prefiro Damares. Entre ela e o original, eu prefiro quem? Prefiro a original, eu prefiro a voz original. Então, eu preciso ser eu mesmo. Então, você que canta, seja você mesmo. Com isso, eu não estou dizendo para você não ouvir ninguém. Você tem que ouvir o máximo possível de gente, de cantores, de cantoras, de música clássica, popular, reggae, rock, forró, tudo. Você fica rico ouvindo tudo. Eu? Ai, meu Deus, eu ouço de tudo até hoje. Eu ouço, eu sou música, eu ouço de tudo. Tudo um pouco. Principalmente porque eu gosto. Mas, eu faço do meu jeito, na minha interpretação. Pegou? Você vai ouvir de tudo. Você vai ouvir todo mundo, quem você gosta. Às vezes, quem não gosta também, é bom você ouvir. Você vai ouvir quem não gosta, mas é até bom ouvir. É bom ouvir. Você vai ouvir quem você gosta também. Mas, a música... Não, eu vou cantar essa música aqui. Eu vou cantar. Eu gostei. Eu gosto dessa música. Eu vou cantar. Ótimo. Bacana. Então, cante e faça a sua apresentação. Faça a sua interpretação. Cante do seu jeito. Não tem? Sim, teve gente que... Eu gostei. Estou cantando assim. Eu gostei dessa coisa que você faz assim. Vem, tem. Cada um tem um jeito. Cada um tem uma coisa esquisita. Cada um tem uma coisa. Balança uma cabeça. Balança o braço. Balança a barriga. Mexe. Ô, eu gostei desse negócio. Essa chiqueza aí. Eu passo na mão. Então, cada pessoa tem um jeito peculiar. Então, é esse jeito peculiar. Você precisa se encaixar. Você precisa seguir. Gostou? Opa. Isso aqui mesmo é uma coisa que nasceu e a galera gostou e pede para eu fazer. Eu faço em todo lugar que eu estou. Ai, meu Deus. Então, eles gostam que eu faça isso. Eles gostam. Todo mundo gosta. Lá aqui, ali, lá nas outras plataformas também. Então, eu faço. Eu vou pedir. O povo gosta. Então, vai. E também eu me sinto bem em fazer. Qual é o problema? Não há problema. Ô, meu Deus. Então, seja você mesmo. Seja original. Ouça de tudo. Ouça todo mundo. Tá? Principalmente o que você gosta. Mas essas músicas que você gosta, interprete do seu modo, do seu jeito. Para quem é que... Quem está cantando sou eu. Essa música é de X. Fulano de tal. Mas quem está cantando sou eu. Andre. Sou eu que estou cantando. É fulano. É Maria que está cantando. É José. É João. É Francisco. É Chico. Sou eu que estou cantando. Então, eu vou cantar do jeito que eu sei cantar. Do jeito que eu gosto. Da forma que eu vou me sentir bem em fazer a interpretação. Tá bom? Essa é a melhor forma. Tá certo? Beleza? Ouça. Interprete. Do seu jeito. Do seu perfil. Com a sua tonalidade. Com a sua voz. Com o seu jeito. Aí. Show de bola. Ok? Do jeito que as pessoas gostou. Do jeito que gostou. É aquele livro. Riu. Ou riu. Não riu. Gostou. Tá? Tem gente que gostou. Rindo. Não quer dizer que não gostou de você, não. É porque ela está rindo. É porque ela gostou. Achou engraçado. Ah, não. Deu risada. Se deu risada é porque gostou. Entendeu? Eu também já passei por isso. Não. Deu risada. Teve uma vez que eu fui perguntar para a pessoa. Por que você? Você riu? Não. É porque eu achei engraçado. Ah, tá. Quer dizer que o povo estava rindo de mim. Eu pensando que era ruim. Eu estava pensando que era alguma coisa assim. Mas. É porque eles estavam gostando. E eu não sabia. Meu Deus. Eles estavam gostando. E eu perco. E eu querendo parar. Talvez você. Então, se você vê isso. Então, às vezes é preciso você aprender com erros de outros. Tá bom? Então, se você vê isso. Passar por isso. Filão. Tem alguém dando risada ali. Alguma coisa. Olha. Parece com. Tu viu? Falando. Parece com tal coisa. Eu gostei. A pessoa está rindo. Você não viu o que ela disse. Mas. Não se sinta. Não se sinta. Pessimista. Para baixo. Viu? E às vezes alguém cochichou. Cochichou. Alguém comentou. Alguém riu. É porque gostou do seu estilo. Gostou de ouvir você cantar. Entendeu? Veja aí o que foi que você fez. Na hora que alguém riu. O que foi que você fez? Ah, eu fiz esse negócio. Au. Sei lá. Eu fiz uma coisa lá que. Hi, hi, hi. Porque a pessoa gostou daquele negócio que você fez. Tá? Au. Hum. Ah, o cara fez isso. Ficou. O povo gostou. Hi, hi. Então. Descubra. Quando alguém estiver rindo. Às vezes é assim. Eu fui descobrir. Assim. Eu descobri. Assim. Alguém riu. Mas várias pessoas. E foi. Tempo passando. Meses. Aí teve uma hora que eu não aguentei. Fui perguntar. Opa. Eu descobri. Que não era porque. Não era que eles não estavam gostando de mim. Estavam caçando. Rindo. Debochando de mim. É porque eles estavam gostando daquele negócio que eu fazia. Achei engraçado. Entendeu? Então continue fazendo. Interpretando. Você mesmo. Sendo o. Ri. G. Nada. Ok? Capite? Então deixa o like aí. Valeu gente. Um abraço.